A CIDADE NO BRASIL PUSH, 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 PUSH No centenário do Flávio Ai... Isso aqui tu não grava, né? Cadê? Cadê o gol? Isso aqui tu não grava, né? Vai que sacanagem Pena, Flávio? Confia em mim, Manito. Confia em mim. Manito, toma ai Tamo junto, tamo junto. Olhei no olho dele. Perdeu pra gringo o lugar de pé. Então toma. Isso, fácil. Cadê o gol? Cagado, olha lá. Fácil, ó. Corguleirinho chegou a atrasar, hein? É, corguleiro. Prato. Quatro. Achada, vira é a cara, hein? Ah! Não comemora antes. Tanto toma. E, ó a bola. Ai, gente, você dá marido pra agora. O Pedrão tá com os onze da defesa. Um ataque e o cara tá deitado. Imagina que coisa impressionante mesmo. Então toma. Então toma. Campeada, manito? Claro, o manito treinado. Virou, manito. Ai, não, perdoa. Não, perdoa. E ele falou que ele não ia perder pra gringo. Quem? Ele. Manito. Acabou treinando. Foi assim, mano. E ainda despediçaste um penalti, não, manito? É, foi de um penalti. Ah! Tranquilo, manitrão. Como é que é, Pedrão? Agora eu vou dormir. Deleve. Sou campeão. Não é verdade? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Vai mais uma. Sim, sim. Vai mais uma. Vai mais uma. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.